Vamos, que vocês tão muito fiquiçosos. Vamos brincar, vocês tão querem comer. Hein? Vamos brincar? Comer e dormir. Comer e dormir, comer e dormir. Hein? Comer o probiótico agora, né? Hein? Tá todo mundo limpando os bigodes. Todo mundo limpando os bigodes. Hein? Bambam. 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 Oi, Bambam. Hein? Ninguém quer brincar com rato hoje. Ninguém quer brincar com rato hoje. Ninguém quer brincar com rato hoje. Vem, gente. Fiquei ali ótico. Hein? Deixa eu limpar os bigotes. Eu já dei um pouquinho pro Malberto também pra fazer bem. Mas são todas bem, viu? Viu, mãe? Pelo menos até onde eu pude ver. Tão bem. Tão bem. Né? Tão bem. Não querem brincar hoje. Não querem brincar hoje. Não querem brincar. Agora é a hora do banho. Depois a gente brinca. Né, pau ar? Tem que ficar tomando banho escondido. Eu desço. Essa tia quer escovar. É da probiótica. E não dá. E não dá. É cortar a unha. Tchau.